Olá, meu nome é Ashley Duval. Bem-vindos ao Teatro de Contos de Fada. Esta noite vamos assistir a história de uma menininha precoce que aprendeu a respeitar as coisas que pertencem a outros, principalmente quando os outros são ursos. Cachinhos dourados e os trisos. Cachinhos dourados e os três ursos. Música Versão Brasileira Álavo Olá, como vão? Eu vou contar para vocês a história de Cachinhos dourados e os três ursos. Sabem por que, logo eu? Eu era o guarda florestal quando tudo começou. E ainda sou. Aqui morava uma menininha chamada Cachinhos dourados. E ainda mora. Estes são seus pais. Ela era muito engraçadinha com seus cabelos dourados e seu lindo sorriso. Também era um pouco... bem... Travessa. E aqui moravam os três ursos. E ainda mora. São muito quietos. Especialmente no inverno. Não se ouve um ruído sequer antes da primavera. Quer dizer, quase nada. Muito bem. Foi assim que as coisas aconteceram. Tchau. Tchau. Não, 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 não. Você está acordado? Eu preciso ir ao banheiro primeiro. Eu aqui não entendo. Acabei de escovar os meus dentes há três meses. Desculpe, querida. Desculpe, querido. Vamos, menino, acorde. Acorde, seu preguiçoso. Puxa, papai, é cedo ainda. Vamos, levante. O inverno já acabou. Vamos, seu preguiçoso, saia daí. Puxa, papai, quero dormir só mais duas semanas. Estou sonhando com comida. Toda primavera a mesma coisa. Está bem. Está bem, papai. Vamos. Você quer lutar? Não, 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 não. Primeiro eu vou tomar o meu café. Mamãe. Mamãe, rápido. Eu quero fazer xixi. É todo seu, querido. Obrigada, mamãe. Olhem para esta casa. Parece um chiqueiro. É, é por isso que fazemos a limpeza de primavera. Em primeiro lugar, vamos tirar a poeira dos móveis. Como vamos fazer isso? Já sei, já sei, já sei, já sei. Que tal rolar em cima dos móveis? Nossos pelos pegam a poeira e depois sacudimos tudo lá fora. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Sempre ganha. Mamãe, não estou conseguindo abrir essa janela. Onde está seu pai? Bill? Bill, onde está você? Aqui no telhado. O que está fazendo aí em cima? Eu, 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 eu estou tentando descer. Oh, pelo amor de Deus. Polly! Mamãe, por favor, posso ir brincar lá fora? Não. Betty, nós temos uma goteira no telhado. Oh, não. Que horror. Sabe de uma coisa, Betty? Lá em cima é muito bonito. Pude ver as árvores e os riachos. E tem muito peixe nessa época. E dava até para ver o povoado. Sabe, eu pensei que poderíamos nos juntar e construir lá em cima um ponto de observ... de observ... de observação. Em cima do telhado e podemos sentar lá depois do jantar, bem tranquilos e ficar só olhando e... e... E o que, Bill? Podíamos observar. Deixe-me ajudar, filho. Não, não, não. Eu sei fazer sozinho. Oh, que teimor! Está vendo, papai? Eu disse que conseguiria. Eu posso brincar agora. Mas fica onde posso ouvir meu urro. Oh, se pelo menos eu tivesse uma coisa com degraus. Minha vida é uma tapeçaria. Ouça isso, querida. Lawrence Higgins atirou em si mesmo com um arco e flecha. E acertou bem no peito. Não deve ter sido nada grave. Eu não entendo. Como se pode atirar uma flecha no próprio peito? Bem. O mundo está ficando maluco. Você não acha? Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, querida. Ei, mocinha, espere aí. Aonde você pensa que vai? Vou até logo. Com o seu vestido novo? Vou ver o pessoal nadar. Só isso já me refresca. Isso significa que já terminou o dever de casa. Claro. Se é assim, deixe-me vê-los. Sua professora disse que você está atrasada. Eu gostaria muito, mas é que a professora não quer que ninguém veja. Sabe, ela diz que há um segredo. Eu não acredito que seja assim. Oh, está bem. Vou contar a verdade, papai. Houve um grande acidente. Os papéis molharam todos e soparam mesmo. E eu estou secando eles agora. É... Se você pegar neles, vai rasgar tudo. Caixinhos dourados. É melhor entrar agora mesmo e fazer sua lição. Mas hoje é sábado. Não sabia que as crianças não conseguem pensar direito no sábado? Isso é um fato científico. Se você aproveitasse bem o seu tempo, em vez de ficar brincando, já teria terminado o dever. Vá fazê-lo agora. Ah, não quero nadar mesmo. Oh, temos aqui boas notícias. Cientistas acreditam que o mundo pode acabar, talvez, no mês de julho. É mesmo? Julho sempre foi um mês muito difícil para mim. Papai! Sim, querida? Quanto é 19 menos 11? Sete. Não, oito. Oito! Obrigada. Bem. Está pronta. Oh!